E aí pessoal, beleza? Todd aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo aí referente ao sorteio que eu prometi que eu ia fazer hoje aqui no dia 30 de maio de 2021, da DLC do The Hunter. Então aqui eu vou só pegar a URL do vídeo, do sorteio, colocar aqui no site que é o app sorteios, que eu vou fazer por ele, tá? E aí ele vai puxar aqui todos os comentários que tem no vídeo, tá? No caso são 5 comentários, mas aí o comentário aqui do canal do Recruta, que eu queria agradecer bastante pelo apoio, o dele não vai valer até porque ele falou que ele não queria participar, só queria ajudar, né? Então que eu podia fazer um sorteio de qualquer DLC por conta dele, que ele daria para a pessoa que ganhasse, beleza? Então eu queria só agradecer mesmo. Então o sorteio vai ser entre o João Pedro Rodrigues, o JH Games, o Ale Game e o canal do Green, tá? Eu vou só fazer o sorteio aqui, ó. Aqui as opções referentes ao sorteio de uma DLC, vai ser somente um vencedor e vai ter a contagem de regressiva de 5 segundos aqui, tá? Bora lá, começar aqui. Já tá na contagem aí. Vamos ver quem vai ganhar. E foi o João Pedro Rodrigues, tá? João Pedro Rodrigues, Vilas Boas, ganhou aí a DLC. Então eu vou entrar em contato com ele amanhã, segunda-feira, para que eu possa entregar para ele a DLC. Ele vai escolher qualquer DLC do jogo, beleza? E eu pretendo fazer um outro sorteio de qualquer DLC futuramente aí. Não sei se semana que vem ou mês que vem. Provavelmente também até quando sair o novo mapa que vai sair aí do The Hunter, que vai sair para sair, acho que até mês que vem. Então quando sair ele eu vou sortear aqui também. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a divulgação nos grupos, beleza? Então eu espero que tenham gostado aí e valeu!